Ouvindo meus discos Minha boa gente vai humildemente minha gratidão Mas no começo fui muito atacado, desesperançado e humilhado até Nunca esperava meus versos quebrados ser elogiado como hoje é Com o apoio desta gente amada, senti reforçada minha grande fé E sob as pedras que foram caindo, tropecei sorrindo e caí de pé Nada receio, não tenho motivo, meu objetivo nada se desfaz Vou caminhando, não me preocupo, com as ondas dos grupos dos tais de abdás São os que vivem de modo imperfeito e acham defeito no que a gente faz Mas a maldade não me atrapalha, pois ganha batalhas com as armas da paz Aceite ouvinte minha homenagem da simples mensagem que hoje compus Meus sofredores no mundo espalhado, suportem calado o peso da cruz Que o Brasil tão grande e amado, seja iluminado com divina luz Nesse universo a fé permaneça e o mundo adormeça na paz de Jesus